Eu soube pela sua tia, tia Elenita, que vocês já participaram de um projeto missionário, é verdade? Vocês foram falar de Jesus para outras crianças? Foi. Conta um pouquinho para a gente, onde foi isso? A gente ficou seis meses treinando, depois foi para um viés de treinamento, um fim de semana em Ouro Branco, depois a gente tomou uma semana em fronteira. Na fronteira, então na fronteira do Brasil com alguns países. Não, era uma cidade que chamou a fronteira. Ah, a cidade que chamou a fronteira. Eu faço fronteira com Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Que legal, então dentro do Brasil, e foram mais crianças ou foram só vocês ali? Foram mais crianças. Mais crianças. Foi grandões também? Que? Foram adultos também? Foi. Conta para mim, André, como é que foi a experiência? A experiência foi muito legal, nós... Pode segurar o microfone, pode segurar. A gente reunia todos os sábados para poder fazer as convivências, ensaiar, depois a gente foi e... Lá vocês apresentaram o que? Música, teatro? A gente apresentou. A Alice, ela é muito boa de dançar. É mesmo, a Alice? Ah, é legal. A Alice dançou, então? Ela dançou com uma música chamada Aos Olhos do Pai. Ai, que legal. E a criançada, como é que você recebeu? Bem... Muita criança? Tinha muita... A gente... A gente convidava primeiro as crianças de manhã para a nossa apresentação à tarde. Certo. A gente... Em fronteira. Bem, em fronteira, tinha um grupo... No primeiro dia a gente quebrou o recorde de música na igreja. É mesmo? Legal! Que legal, que maravilha. E muitas crianças aceitaram Jesus? Muitas, muitas. Todo dia. E aí? Todo dia, todos, sozinhos. Todas as crianças convidavam Jesus. E a Alice, e as meninas ficaram vendo você dançar, dançando junto? Como é que é? Ficaram e depois você chamou todas as meninas da igreja para poder dançar essa música. Que legal. Quer dizer que além de dançar, você ainda ensinou as meninas a dançar junto com você. Que bacana. Legal, viu? E quando é a próxima, André? Já tem uma próxima oportunidade aí ou não? Bem, o projeto Cracadix, que significa de criança para criança, acontece mais ou menos daqui a dois ou três anos. Ah, é? Não tem nada. Aí prepara. Já tem de novo, será? Não, sim. É, eu não sei. É. Vai, faz um treinamento de novo e aí participam e vão. E vão para o mesmo lugar, fronteira ou vão escolher uma outra cidade? Não, de outra cidade. Outra cidade, já sabe qual, não? Não, já não. A gente começou sabendo como surpresa. A gente não sabia nem qual, nem na viagem de treinamento, não sabíamos de nenhum lugar. Legal. Mas a gente sabe, desde o início, eles não nos convidaram. Ah, tem que fazer surpresa também. Surpresa. É, chega lá e fala, surpresa, bacana, valeu a pena? Muito. Muito, mas legal, você viu um monte de criança levantando a mão. Isso, não parecia que valia a pena, não. É, é. Porque, assim, o dia mais esperado da semana, sábado, que eu posso ir na casa dos meus avós, ficar com meus primos, tem que doar. Então, assim, vai para um outro lugar, longe. É, tem que doar duas horas para ficar fazendo um trabalho muito difícil. Aham. E isso seis meses seguidos. Aham. Então, isso é meio difícil. Isso, isso é, que é um desgaste. Viajar para um lugar que você conhece, não dormir na sua caminha gostosa, né? Né, Alice? Não estar com suas bonecas, não comer a comida que você está com os tuos. Com os amigos. Mas acho que vale a pena quando você vier uma criança lá, convidando Jesus para morar, não é não? Vamos aplaudir essas crianças, ó. Parabéns. 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 Parabéns, André. Parabéns. Parabéns.